Puruca, eu não tô acreditando, Puruca, você conseguiu, você merece um monte de beijo. Opa, peraí, Isadora, calma, calma, calma. Você sabe que agora eu sou um rapaz comprometido? E aí, como é que foi a primeira noite do casal? Já quer saber dos detalhes, é? Não, eu quero saber assim, um adjetivo, um marketing. Se você pudesse, assim, falar toda a emoção que você sentiu ontem numa única palavra, qual seria essa palavra? É... delirante? Uau, delirante é demais. Cara, me conta, como é que foi, Puruca? Foi, acho que foi tão bom que eu nem me lembro. Eu só sei de uma coisa, Isadora, eu tô me sentindo o próprio Leonardo DiCaprio, sabia? Com o mundo aos meus pés. Eu sabia, eu sabia que ia dar certo você se abrir pra ela, eu tinha certeza que ia dar certo. Mas eu só vou conseguir quando ela gostar de mim, de verdade, né? Por enquanto ela tá confundindo os sentimentos ainda. Uma grande amizade com o amor. Hum, Puruca, você já chegou onde chegou, cara, agora é fácil. É, mas também não é assim, né, Isadora? Ah, Puruca, vai dar certo, cara, tem fé, meu irmão, vai! Escová, presta atenção. Você tem nas mãos uma lourinha muito da cheirosa, gostosinha, cheia de personalidade e com uma legião de pretendentes. Agradece aos céus que eu tô deixando todas as minhas qualidades de lado pra defender um idiota feito você. Também não é assim, né, Cacau? Não exagera. Eu encarei os caras legal. Não parou? Cara, você ia ser linchado se a princesa aqui não interfere. Pra te defender, eu tive que jogar todo o meu orgulho no lixo. Orgulho? Se encontrando toda hora com o Barrão nas minhas costas. Como é que você sabe? Quer dizer, onde é que você tirou essa ideia? Eu vi, tá, Cacau? Eu vi vocês dois de segredinho lá na praia. O que é que tem? Eu tava na praia e por um acaso o Barrão veio e se aproximou pra falar comigo. Você tá querendo mesmo me fazer de otário, né? Quer dizer que você apronta isso tudo e ainda acha alguma coisa? O que mais que você acha, hein, seu cretino? Tá bom, tá bom. Desculpa. Eu sei que eu fui um cretino, tá? Mas me dá uma segunda chance, por favor. Você vai fugir? O que interessa? Se você não vai embora, você vai pra casa da sua tia. Ah, por quê? Você não tem outro lugar pra ir. E como é que você sabe? Porque eu sei. E você não tem dinheiro pra comprar uma caixinha de bomba com a sua tia? Então. Valeu. Eu dou pra ela. Eu posso ir com você? Não. Vai ficar aí e vai estudar. Se não, a mamãe pega no meu pé. Ei, ei! Aonde vocês vão com essa roupa? Porque isso tá a minha tia. Ah, posso? Pode, mas... Mas se eu não tá assim... Ah, um abraço, minha senhora. Eu vou visitar a minha tia e pronto. Ei, ei, ei! Aonde a senhorita pensa que vai? Ué, visitar a tia na minha irmã. Não, senhora. A gente vai sim, mas no domingo. Agora a senhora vai lá pro quarto, sentar e fazer a lição que mais tarde eu vou tomar. Vai. Ai, boa, hein. Ah, ah, vai. Oh, a Sabrina passou por mim há mil por horas, esparrou no meu braço e nem pediu desculpas. Onde é que ela foi? Foi visitar a tia. Pelo menos disse que foi, né? Não, fugir não fugiu porque ela não saiu daqui com mala. Mas você acredita que a Juju queria ir junto? Agora vive atrás dessa menina. Ué, mas o que que tem, Dulce? Como o que que tem? Como o que que tem, Tatuía? Eu não sei que influência essa Sabrina pode ter sobre a Juju. Eu fico preocupada com isso. Nada como um bom pai, Barrão. Tô me sentindo um novo homem. Epa. Que cara é essa? É você mesmo que tá aí, não? Só a carcaça dessa alma penada. Tá mal mesmo. Peraí, Barrão. Apenas alguns minutos atrás você tava aí todo cabisbaixo porque achava que a dona Manu ia contar tudo pro teu pai. Agora que eu consegui resolver toda essa parada, que você vai poder desfrutar da companhia do teu fiel escudeiro. Você vai ficar assim? Hã? Por isso mesmo. Por isso mesmo? Pra cima de mim? Você tá assim por causa da Cacau? Tá na tua cara. Depois daquela ceninha de ontem, nem que ela parecesse aqui de vermelho ia receber ela. Ó. E se for ela de amarelo? Deixa eu entrar. Opa, Cacau. Oi, Tadeu. O Barrão tá aí? Tá, vai entrando. Cacau? Tá de branco, Barrão. Algum problema, não? Tô sumindo, tô sumindo. Me abraça, Barrão. Me abraça. Aquele idiota do escovo me agarrou à força. Você ainda defendeu ele, né? Olha, Cacau, eu juro que quando eu pegar o escovo eu mato ele, cara. Não, não, Barrão. Eu também tô com ódio. Mas eu tenho um plano pra me vingar. Por mim e por todas as mulheres que o escovo enganou. E você vai me ajudar. Me ajudo. Tchau. E aí E aí E aí